E aí Delvani vai rodar o portal no caminhão do Aras WS, vai gente, tá contratado já, parceria tá firmada, os animais estão aqui se preparando, se condicionando aquele jeitinho pra quando começar a etapa, Delvani tá pro Maranhão, final de ano vai ter a vaquejada deles aí, eu acho que é na segunda semana aí a vaquejada lá do Delvani, Vitor Rayara, da família Rayara e depois ele já vem aqui pro Aras WS pra daqui rodar aí o ano todo o homem tá preparado e querendo meu sonho meu sonho é ter tempo pra disputar portal, competir portal meu sonho sei não, vontade eu tenho demais vocês têm tempo logística depende aí de muitos fatores